Elivaldo Barbosa, vamos aí à lei de diretrizes orçamentárias na Assembleia Legislativa. Nádia, é situação já aprovada e consolidada. Resta agora os deputados, após o recesso em agosto, esperar a proposta orçamentária do governo do Estado. Essa sim vai merecer uma atenção redobrada, Nádia. Por quê? Porque a tendência, como o próprio presidente da Comissão de Finanças revelou ontem aqui do Notícia da Manhã, a tendência é para um orçamento muito apertado. Então, poderes que apostam em recursos para investimentos como o Judiciário, na expansão das comarcas, no interior, consolidação desses projetos, tem agora que ficar com o pé atrás e iniciar um debate com a equipe econômica do governo federal, de preferência antecipado, para evitar dissabores na hora da elaboração da proposta final do orçamento para 2019. Bom, Elivaldo, vamos mostrar aqui o destaque do Cidade Verde. Com a notícia muito importante para o Estado do Piauí, a justiça anulou a Assembleia aqui do Piauí. E agora o Estado está fora do leilão de privatização das companhias ligadas à Eletrobras. Vamos colocar aqui a notícia que está no portal cidadeverde.com. É uma decisão do juiz Márcio Braga. Veja só, a Eletrobras Distribuição Piauí está fora desse leilão de privatização, marcado para agora, final do mês, dia 26 de julho. A decisão, como eu dizia, é do juiz da segunda vara da Justiça Federal em Teresina, doutor Márcio Braga Magalhães, que suspendeu uma Assembleia Geral realizada pelos acionistas da empresa e que decidiu pela privatização. Uma ação que foi proposta pelo Sintep, que é o Sindicato dos Urbanitários, que conseguiu provar na Justiça que a ata da Assembleia, Elivaldo, foi fraudada. Portanto, o Piauí, por enquanto, segue fora desse leilão de privatização. Correto. E é uma decisão judicial. Ah, porque é decisão em primeira instância, mas a decisão em primeira instância é importantíssima, porque todos os recursos aí daí para frente, no TRF1, por exemplo, eu imagino que vá para lá, Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, mas leva em conta o que foi decidido aqui na primeira instância. Então, está judicializada a privatização da Eletrobras Distribuição Piauí, que já está aí no rol das privatizações, já aprovadas com a válvula, inclusive, do Congresso Nacional, decisão política e administrativa do governo federal, mas está amarrada no Piauí em razão dessa decisão judicial da Primeira Vara Federal do Piauí, assinada pelo juiz Márcio Magalhães.